Caralho, do bagulho que eu ia falar mó tempão atrás, né? Luís Asonz, e aí, Vitor 1? Não, é... Da namorada do... Do Zóio, tô falando do vídeo dela, que é profundamente... Conta os bagulho de pornô, que não sei o quê, e tal. Aí eu lembrei, moleque, tem um canal de criança. Na verdade, o moleque fazia GTA antes. Ah! Ah, que bom, nem precisei falar. Ah, ele já tá até ligado. Carol? É. E aí a Tumi... Você não está mostrando seus peitos, Carol? Eu fiz um react desse maluco, mano. Cara, tu viu um vídeo deles fazendo... Tentando adivinhar qual que era o sabor do picolé? É Moura, é Moura o sobrenome dele? Dudu Moura. Dudu Moura. Moura é tudo filha de uma... Zoeira, Nando, você não. Aí eu deixei o cara. Mas eu... Essa manchinha aí me quebrou. Esse moleque é retardado, cara. Os caras que falam isso aí. Retardado pode? Os caras que falam que eu sou monstro. Antes de ser o Dudu Moura, era ex-etrize. Ex-etrize. Ele era tipo você, então. Tipo fazer os bagulho de GTA. Você falou que você fazia os bagulho de GTA. Era tipo ele mesmo, só que ele tem vergonha. Mentira também. Só que aí ele pegou o caminho de Deus e você pegou o caminho de Satanás. É. E aqui ele está. Só que é... Caralho, tem um vídeo dele. Caralho, que porra é essa que você está tomando? Hidromel. Quer um hidromel? Hidromel. Vamos nessa. Nossa, bagulho de... Tá ligado? Parece que eu estou na taverna, mano. É medieval um bagulho. Chama, filho. Caralho. Diablo. Merchanzinho do filipemid.com.br. É gostoso, mano. É bom, é docinho. Quer um copo, cara? O problema é que tu vai ficar louco e não vai nem ver. Quero um copo. Vitão, faz essa data vênia para a gente. O Vitão está aqui. É a mulher. Tá ligado aqueles caras? Agora eu estou ligado. Aqueles caras. Do you know those guys? Essa polêmica aí é impossível fugir, né? Impossível. Estava em tudo que é canto. Eu estou cagando. É a vida dos caras, é a vida dos caras. Eu também não poderia cagar mais. Eu acho que as pessoas estão... No dia que saiu essa porra aí... Tipo que...